Bom, entre as primeiras perguntas que me fizeram hoje, uma delas foi a seguinte Clone de Rondônia 08 ou R8, I25 ou R25, se esses clones são clones bons Essa então é a primeira pergunta, se eles são bons no Espírito Santo Sim, eles são bons no Espírito Santo, são ótimos materiais, ótimos mesmo Clones que estão há mais de 30 anos, já consagrados, com resultados extraordinários E agora não só resultados positivos, aqui na região amazônica, os robustos amazônicos Como também já no Espírito Santo Clone de facilmente 25 litros por planta Todos os dois clones altamente produtivos, resistente a ferrugem Resistência moderada ou uma resistência um pouco mais alta a nematóides Plantas de poste um pouco mais alto, não tem problema de encarquilhamento O que mais? São clones de peneiras médias a altas, tá bom? Clones que dão bebida, olha só, é muita característica boa em um clone só Pode ter certeza, são clones excelentes, tá? E não precisa ter medo não, pode vir pra dentro que ele é muito bom Vamos lá, essa pergunta aqui é muito legal Bom, presta muita atenção, tá? Porque há muitos erros relacionados a essa pergunta Estou tendo muito problema aqui na região de Pedro Canário com fusariose Acredito eu Bom, primeiras coisas que temos que avaliar se é fusariose ou não Antigamente, vamos retornar um pouquinho mais Plantas com sintomas de fusariose A gente identificava elas primeiro de que forma Começava a morrer de cima pra baixo Outro fator, começava a ter problema de clorose Amarelecimento de ir fora para dentro Outro detalhe muito importante A gente cavava depois no sistema radicular E verificava o apodrecimento de raízes Preste muita atenção nisso O que que aconteceu? Outro fator que era muito importante na identificação de plantas com fusariose Era plantas que tinham mais de 3, 5 ou 6 colheitas Não eram plantas novas De uns anos para cá Nós estamos tendo vários problemas com materiais novos Com problemas de fusariose Materiais de 8, 6, 10, 11 meses Ano e meio, ano e 6 meses Maciel A doença ela evoluiu? Não Outro grande detalhe Aqueles sintomas que nós estávamos vendo também De mortalidade de cima pra baixo Começaram a se modificar A gente percebia antes que as mortalidades por fusariose Sempre ocorria quando? Pós colheita Naquele momento que a planta já vinha saindo de um sofrimento Ali do ponto daquela Todo aquele processo pra fazer Chegar no ponto de colheita Fazer derrissa E eliminar tudo aquilo Hoje em dia não Por que que tá acontecendo? Há Há Pronto só que eu tô falando Vários Vários indícios Que estão comercializando Mudas que já estão vindo com problema É isso mesmo Meu jovem gafanhoto A fiscalização Quando a gente fala de problemas Fitosanitários no café Ela é altamente eficiente Em boa parte dos estados Da federação Quando nós falamos em nematóides Quando falamos em outras doenças Inclusive a fusariose Infelizmente Os órgãos de fiscalização ainda Deixam a desejarem Ou deixam a desejarem Isso mesmo O que que tá acontecendo? Há alguns viveiros Por isso que eu falo Você tem que comprar mudas de procedência De conhecimento Que tem histórico Não adianta o cara de hoje Para amanhã começar a querer comercializar mudas E você querer adquiri-las O que que tá acontecendo? Essas mudas já estão indo Para as lavouras Com problema de fusariose E como é que você vai conseguir provar isso? Rapaz Isso parece ser um pouco complicado Marcelo E é Mas possivelmente Esse ano aí Já começa a sair Algumas coisas relacionadas a isso Para tentar proteger você Um pouco mais Então Tá saindo algumas normativas Tá? Já para tentar segurar um pouco isso mais Porque o que que tá ocorrendo? Essa mortalidade Em muitos casos já estão aparecendo É devido a Infelizmente Alguns viveiros Que a procedência já não é tão boa assim Então cuidado Muito cuidado Quando você for comprar as suas mudas Para você não ter esse problema Porque as plantas Quando começam a entrar em estádio debilitado Já é plantas que estão com 12 15 anos Isso era um pouco normal Aconteceram mais em meio de ano Hoje em dia não Épocas como essa por exemplo A gente aparece com plantas já doentes Sintomas Clássicos hoje Sintomas de cancro Se a gente vê um cancro Justamente é onde? Onde tá a haste ototrópica Na haste plagiotrópica ali Aparece um cancro ali Na base Na parte de baixo Ali ó Próximo Rente ao solo Já começa também A descamação Dessa Dessa planta ali Começa a descascar Tá bom? São alguns dos sintomas Nossa Ciel Qual outra coisa está acontecendo Com quem tem plantas ali? Três anos Quatro anos É quando você vai fazer a poda também Você acaba arrancando alguns galhos E naquela corna Quando você vai fazendo essa eliminação Com o facão Ou com a tesoura Ou com o cutelo Você passa de uma planta para a outra Então você tem que ter um pouco de cuidado Nesse sentido também Fazer então A sepsia desse material Faz uma limpeza Quando você for fazendo De planta a planta É trabalhoso É Mas principalmente Cuidado Da origem De onde está vindo Essas suas mudas Tá bom? Bom O que você indica Para nematóides Com café com menos de um ano? Cara O nematóides vai encontrar Vários produtos Que são recomendados Para nematóides Alguns nemanecidas Mas um dos mais importantes Dos mais baratos E mais eficientes É matéria orgânica Quanto mais você aumenta O nível de matéria orgânica Do seu solo Você diminui a ação Desses micro-organismos Tá bom? Esse patógeno Então Uma das alternativas Se você não precisar ficar Gastando muito dinheiro Tá? É a utilização de matéria orgânica Quanto, Marcelo? Cara De 1 a 3 quilos O ideal seria aí 3 quilos por metro linear Já começava a ajudar bastante Já começava a aumentar aí O nível de matéria orgânica Desse seu solo Já é uma coisa muito legal Bom É... Outra coisa É você começar a fazer consórcio Se possível For na sua área Um consórcio Com uma graminha Principalmente Rusuz e Ziensis É uma... É excelente Um nível de massa Muito legal Tá? É um nível Não só de massa Quando a gente fala Parte de copa Né? Crescimento Como parte radicular Muito legal Aprofunda bastante Há um grande nível De liberação ali E esses ácidos únicos Que ela vão liberando Inibe também O parte de desenvolvimento Desse nematóide Não pense você Que algum produto Vai eliminar 100% O nematóide Do seu solo Que você não irá conseguir Tá bom? Os produtos Alguns tendem bastante A reduzir O nível Populacional E isso Até mesmo Matéria orgânica Pode proporcionar Para você Tá bom? E cuidado Muito importante Com o consórcio Que você vai fazer Com culturas Com as Curcubitaças Abóbora Melancia Melão E também Com plantas Igual o mamão Que pode favorecer Também A proliferação E o desenvolvimento Ainda maior Do nematóide Na sua área Bom, essa pergunta aqui É bastante legal também Entendo Diz que vocês conseguem entender O nexo Dessa resposta Que eu vou dar Os clones de Rondônia Precisa de 30% A mais De adubo Do que os clones Da nossa região Bom, quando eles falam assim Da nossa região Imagino eu Que sejam talvez Pessoas do sul da Bahia Ou do Espírito Santo Olha Como é que eu consigo Responder isso Primeiramente Poderia dizer o seguinte Que Essa pergunta Essa pergunta Na resposta Ela não é 100% Categoricamente Correta Por quê? Porque esses clones de Rondônia A produtividade deles É maior O que acontece com isso? Mesmo que você aplicaria Uma quantidade 1 Para produzir 50 sacas por hectare Do café com nilon Do Espírito Santo Ou do sul da Bahia De repente Se você aplicasse 2.2 Você produziria 100 sacas Por exemplo No Espírito Santo Ou no sul da Bahia Seria mais ou menos isso Bom De repente Se você fizer 1.5 Você já faz 100 sacas Por hectare Com robusto Amazônico O que eu quero dizer Com isso? Proporcionalmente Não quer dizer Que você vai colocar Mais Porque ele precisa De mais Não Ele produz mais Que a produtividade Dele é maior A peneira Dele é maior A rentabilidade Dele final Acaba sendo Maior Então Algumas pessoas Até pensam Não Mas esses clones Eles precisam De mais adubo Mais nutrientes Quando comparado Dos nós Então não é isso Ele produz muito mais Fusca Ferrari Uma vez Alguma pessoa Já ouviu falar Várias vezes isso Então não adianta Você dar muito Para aquilo Que não vai responder Quando você passa A dar para ele Que se ele responde Aí não fica controvérsio Quer dizer o que? Quanto mais você dá Para ele Mais ele vai produzir Não quer dizer Que você irá chegar Num pator Que mesmo você colocando Ele não vai produzir mais Então quando a gente Compara Comparação Entre os Cafés Conilons E os Robustos Amazônicos Nessa quantidade não Quando você colocar ele Certamente Ele acaba produzindo Produzindo mais E o custo Fica muito menor Por isso que muitas das vezes Os nossos Cursos iniciais Hoje De produção São bem mais baratos Que os custos De produção Do Sul da Bahia Do Espírito Santo Pessoal de São Paulo Porque a produtividade É bem maior Na colheita manual Dos clones robustas Devo fazer a renovação Na quarta Ou quinta colheita Por conta da altura Bom Geralmente Geralmente A gente já recomenda Ali na quarta Na quarta colheita Você já fazer A renovação A depender Das plantas Ou do clone De um modo geral E ali na quarta colheita Alguns podem chegar Até a quinta colheita Mas por que? Porque essa renovação Você conseguir fazer ela ali Você acaba Chegando a produtividade Dela mais rápido E um esgotamento Menor Cresce Cresce Mas esse fato De ela crescer bastante Está muito mais relacionado Ao que? Ao estiolamento Que essas plantas Podem sofrer também Principalmente Quando a gente fala De espaçamento Nós estamos vivenciando Uma fase Que muita gente Querem Espremeres Querem o que? Querem cada vez Mais plantas Por metro quadrado E algumas plantas Cabem muito bem Para isso Em algumas regiões Tamanhos diários Estantes Cabe muito bem isso Para alguns produtores Que nível tecnológico Diferente Cabe muito bem também Mas para outros não Então Esse sistema De adensamento Às vezes Quando se adensa Ele demais Aí se acaba Tendo a proporcionar Talvez uma renovação Mais cedo Mesmo que O número de hastes Seja menor Por que? Você tem que sempre Estar avaliando Se você não vai deixar Essa planta estiolar Então você tem que Estar controlando Luminosidade Adubação nitrogenada Para não ter que fazer isso Mas De um modo geral Taless De um modo geral Na quarta colheita Comercial A gente já Está fazendo Então a poda De renovação Disso aí Bom Como não foi dito E nem perguntado Se é mais de uma haste Possivelmente É mais de uma haste Para a gente falar Em adensamento Então aí você já Renova Uma, duas hastes E deixa a outra Quais clones de Rondônia Estão mais Se adaptados No espírito santo São vários Temos vários hoje Temos vários clones Clones que não são Tradicionais Aqui E estão sendo Bastante utilizados Mas como a gente fala Em clones Mais tradicionais E já com resultados Já bastante positivos No espírito santo Não tem como fugir Dos dois primeiros R25 E R8 Seguindo os R's Temos o R22 O AS2 Também um clone Muito bom Um outro clone Que está se destacando Bastante aí É o BG180 E o LB15 O LB15 Tem áreas aí Já com certo tempo Com ele Também aí O pessoal Do sul da Bahia Mas por que eu falo Sul da Bahia Porque boa parte Das pessoas Que plantam no sul Da Bahia São capixabas Que foram para lá Tá bom Conheça o Pache Também pessoal Sul capixaba Então esses clones São clones excelentes Clones que para nós aqui Já não cultivamos Mas ainda assim Então o pessoal Está cultivando aí No espírito santo Com resultados Bastante legais Bom Um é o P50 Por que a gente Não trabalha mais Com o P50 Ele tem um problema Muito sério De falta de resistência A ferrugem E esse material Por exemplo Já tem materiais aí Que são susceptíveis A ferrugem Então ele A gente não cultiva Um dos fatores É esse O outro Ele é uma planta De poste pequeno Ele parece bastante Com os materiais Do espírito santo Quando a gente Compara com os materiais Mais puxados Ao conilon Não as mais puxados Não as mais puxadas ao robusto Como o MP3 Como o Pirata Como o K61 Que são plantas maiores Até mesmo O A1 Mais robusto Tá bom Bom O que mais? O outro É o 03 Que você vai encontrar E se adaptou muito bem Tem aí também É um excelente material Dá uma bebida De excelente qualidade Só que ele tem Dois problemas Muito sérios Primeiro problema Ele é altamente Susceptível A fusariose Isso mesmo Entre os materiais Que nós temos Ele é um Que tem mais Susceptibilidade A fusariose E esses materiais Mais produtivos Do espírito santo Boa parte deles Também tem problema Com fusariose Esse é um dos problemas O outro grande problema Desse material O 03 De Rondônia Não 03 Do espírito santo É porque Ele tem um problema De arquear Ele abre Ele deita Assim como o material De vocês O 153 Tá bom Então esses são Os dois problemas Muito graves Do 03 Primeiro Arqueia bastante Segundo Muito susceptível A fusariose Dali pela quarta Quinta colheita Já começa a morrer Tá bom Mas isso aí Resumindo Pra você Materiais extremamente Bom pra sua região 25 R25 R8 R22 AS2 LB010 O LB015 E o BG180 São materiais Ótimos Pode plantar Sem medo Qual distância Boa Entre Entre nó Para uma muda E qual altura Ideal Para o transplante Geralmente Vai variar De 5 centímetros Mais ou menos 5 centímetros O que não pode É cholar demais Você vê que ela Fica caneluda Entendeu Aí já começa A sair do rumo Tá bom Aí começa a sair Você vai verificar Que um entre nó Do outro Da muda O distanciamento É muito longo Geralmente vai dar 10, 9, 11 centímetros De distância Tá bom A altura A altura ideal Para você fazer O transplante Geralmente a planta Vai estar com isso Aqui Em torno de 40 centímetros Ali De 4, 6 No máximo 8 par de folhas Muito bem desenvolvidas Mas certamente O viveiro Sabendo A muda E o clone Que você Ou a variedade Que você quer Porque se você Chegar lá E perguntar O que você tem De bom Certamente Ele vai entregar Aquilo que ele não vendeu Muda que tá passada Ou clones Que não vão ter Resultados tão positivos Assim Porque os clones Melhores As variedades Melhores Você pode ter certeza São as primeiras A saírem E o que fica Você já sabe Então sempre Quando você for Pesquise primeiro Sobre o clone Sobre a variedade Tá sobre o material Antes de ir Até o viveiro Ou quando você For até o viveiro Pergunte sobre Alguns materiais E pesquise eles Primeiro Não chega lá Perguntando O que ele tem De bom Porque certamente Certamente Em muitos dos casos Ele não vai entregar Aquilo que é tão bom Assim não Porque o que é bom Geralmente já saiu A aplicação de Acredição de fungicida Via Fert Resolve o problema De fusariose Olha O que eu posso te falar A fusariose Geralmente Como é que ela ocorre Ela ocorre por reboleira O que é que é isso Marcel Ela começa numa região Depois começa em outra Depois começa em outra Essa é a característica Maior de uma fusariose Assim como nematóide Só que tem clones Que você percebe Que a susceptibilidade Dele é muito maior Então você vai ver Que pode ser Começa a morrer A linha E não A reboleira Porque A gente está Começando a aparecer Clones Mais susceptíveis Próximo de clones De clones Menos susceptíveis Então não tem aquela Mortalidade assim A gente tem Mortalidade da linha Então o que é que acontece Estão sendo testados Por incrível que pareça Estão sendo testados Vários produtos Agora Para controlar a fusariose Coisa que muita gente Já pensava Que já tinha produtos Já registrados E com E com grande potencial Aí De positividade Para isso Mas infelizmente Não Eu te indicaria Hoje Hoje Para você fazer Se ele está morrendo Primeira das coisas Que você tem que fazer O ideal Seria você eliminar Essa planta Da área Por que? Porque se você usar Algum equipamento Que corte E cortar ela E cortar na outra Você já vai começar A passar Esse problema Para outras plantas Mesmo se as plantas Não tem Um outro detalhe Você Em alguns casos Você tem mais de uma Aste Ortotrópica Então aquelas hastes Que crescem E lateralmente Aqui na vertical São as hastes Para a geotrópica Que vão as Então as rosetas Então as vezes Começa a morrer E essa haste E essas não morreram As vezes morre E essa haste E essas três não morreram As vezes morre E essa haste E essas duas não morreram Você vai lá E elimina Essa daqui É uma das possibilidades Você fazer essa eliminação E aí pessoal Você vem depois E faz uma aplicação Em cima Principalmente Tá Quando você vai fazer Ali em meio de ano Vai fazer a derrissa E eliminou As amas produtivas Faz uma aplicação De um produto curativo Ou até mesmo De contato Um produto A base de cobre E no solo Hoje está Com a sandamentoria Hoje com o Gabriel Por exemplo Vai fazer o plantio Usa o tiofanato metírico Marcelo Que porra é essa Usa o sercobim Faz uma caixa Da água Uma caixa Com água Dissolve o sercobim Lá dentro Pega a sua caixa Com muda Mergulha ela lá Tira Deixa escorrer Coloca para escorrer Depois você vai e planta Por que? Quando você cortar O fundo da sacola E a lateral O contato da ferramenta Diretamente com a raiz Seja lateralmente Ou seja Na parte De baixo Você vai cortar A raiz Imagina se eu pego aqui E corto o meu braço Dois milídeos de guarda E esse braço meu Vai ter enfiado na terra Então aqui Vai estar saindo líquido Vai estar exposto Então doença Praga Fica facilmente Entra aqui dentro Então quando você mergulha E sobe Aquela quantidade de produto Do fungicida Ele vai estar justamente Ali protegendo Dentro da sacola E incorporando mais Isso seria pra implantação Se você já tem Essa planta lá Eu te indicaria Também hoje Você fazer ele via Drench Vai lá no esguicho E joga no pé da planta Pra tentar dar uma Amenizada na situação Tá bom? Mas Fique claro pra você É uma doença Que ainda não tem Cura É uma doença Que ainda Sobrevive Por vários anos Na lavoura Por que isso? Tem um nome Chamado saprófago É o sistema De como ela vive Como assim Marcel? Ela se alimenta Tanto de material vivo Quanto de material morto Então se o café morreu E tem raiz podre lá Ela sobrevive naquele material O material tá seco Ela também sobrevive Se tem um material vivo A planta tá viva Ela sobrevive E se desenvolve Ainda mais rápido Então ainda Já tem relatos De mais de 15 20 anos Do fungo Permanecer no solo ainda Então aprender a manejar E de preferência Cuidado Pra não levar isso Pra sua lavoura Mergulhar com folha E tudo Não há necessidade Mergulha até ali Mergulha até na parte E pega o solo E sobe com ela Não precisa se preocupar Com a folha Tá bom? Porque ele Por ser sistêmico A planta também Vai ter capacidade De absorver Tá bom? A preocupação maior Ali neste momento É com o sistema radicular Não há necessidade Não há necessidade É com a folha É com a folha É com a folha